Oi turminha! Um beijo e um abraço em todos vocês. Vamos começar nossa aula de hoje de redação. Hoje nós conheceremos um texto teatral. Quem aí já foi ao teatro? É muito bom o teatro, é muito bom assistir uma peça teatral. Se você não foi ainda, peça ao papai e à mamãe para levar, quando for possível, é claro. Hoje nós conheceremos um texto teatral, uma fábula, uma fábula que foi adaptada para o teatro. Mas tia Dani, o que é uma fábula? Fábulas são histórias que constroem ensinamentos, tem a moral da história. No final da fábula da história, nós aprendemos alguma coisa, é a moral da história. E nas fábulas, os personagens são animais, que têm características humanas. E hoje nós vamos conhecer a fábula do leão e do javali, que foi adaptada para o teatro. Vamos começar? Primeiramente, vamos ver a nossa agenda. Vamos lá, vou colocar aqui na telinha a nossa agenda de hoje. Agenda. Agenda de redação. Oi? AC. Texto teatral, o leão e o javali. Oi? Eu vou fazer a leitura do texto, da história durante a aula. E vocês prestarão atenção. E também para a classe, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar uma outra fábula, a fábula da cigarra e da formiga. E vai fazer a leitura da fábula. E APC, atividade no seu caderno, de redação. Vamos conhecer a história agora do leão e do javali? Vamos, vou colocar aqui na telinha. Eu vou ler e vocês vão prestar atenção e vão ver que a história é muito legal. No história teatral, no texto teatral, o que é que precisa ter? É preciso ter diálogo, que são as conversas entre os personagens. Os personagens, o cenário da história, ou seja, aonde acontece a história. Nós vamos identificar tudo isso agora no texto teatral do leão e do javali. Vou colocar aqui na terrinha para que nós possamos entender melhor. Nós vamos ver agora a explicação de um texto teatral. Texto teatral é a narrativa de uma história para ser ensinada, isto é, representada por atores. A história se passa em um determinado lugar, com determinados personagens. E tem uma sequência, o início, o conflito e a resolução do conflito, ou seja, a resolução do problema. O texto teatral é escrito por meio de diálogos que são falados pelos atores. O cenário que acompanha as cenas também deve ser descrito no texto. Para orientar os atores, antes é necessário que sejam indicados os gestos e movimentos que eles devem fazer em cada cena. Os textos teatrais também costumam ser adaptados de outros textos, como romances, roteiros de cinema, contos, fábulos e etc. O nosso texto agora é uma fábula que foi adaptada para o teatro. Os gestos dos personagens, vocês vão verificar que estão entre parênteses. Ok? Vamos começar aqui. Vou começar a contar a nossa história. O texto teatral que vamos ler narra um conflito entre o leão e o javali. E como será que eles resolveram o problema? Vamos saber e descobrir agora. O leão e o javali, de José Carlos Aragão. O cenário, onde acontece a história? Em uma lanchonete. Quem são os personagens? O leão, o javali, o dono da lanchonete e os urubus. O leão e o javali. Vou começar a contar a história agora. Vamos prestar atenção. É verão e faz um calor insuportável. O leão e o javali entram em uma lanchonete mortos de sede. Leão e o javali, ao mesmo tempo. Uma água mineral. O dono da lanchonete. Quem pediu primeiro? Leão e o javali, ao mesmo tempo. Eu, o dono da lanchonete. Mostrando uma garrafa de água mineral. É a última. O javali, eu pedi primeiro. O leão, eu pedi primeiro. Aí o javali, não, fui eu. Aí o leão, eu. Além disso, eu sou o rei dos animais. Vamos continuar a questão. O javali. Não quero nem saber. Eu pedi primeiro. Aí o leão, mostrando o muque. O músculo, o braço forte. Vai encarar. Aí o javali também, mostrando o muque. Vai encarar. Aí o leão. Nunca ouviu falar do peso da minha patada, não? Aí o javali. Quer conhecer a força da minha dentada? Começaram a girar um em torno do outro. Rosnando e fazendo ameaças. Aí o leão diz assim, ó. Ó. Aí o javali. Ó. Aos poucos, começam a perceber que a lanchonete está cheia de urubus. E um deles fala. O urubu diz assim. Ei. Vamos demorar muito? A gente quer saber logo se a janta vai ser carne de leão ou de javali. Aí os urubus riem. E o leão e o javali se entreolham. Aí o leão diz assim. Tá pensando o mesmo que o javali. Aí o javali. Melhor a gente fazer as pazes. Ou um de nós pode virar a comida de urubu. Vamos ver o resultado da história. Aí o leão diz assim. É. É mesmo. Estende a mão para o javali. Que o cumprimenta e abraçam-se. Aí o javali vira para a plateia. Brigatou é bobagem. Melhor é viver em paz. Enxotando os urubus. Alguns urubus. E evitar riscos desnecessários. Aí o leão para o dono da lanchonete. Dois copos, por favor. Aí cai o pano. E o fim da história. Fim do teatro. O leão e o javali entenderam que brigar não é a solução para nada. Eles conversaram e se entenderam. E dividiram a água. Olha que legal. Vamos agora para a tarefa de classe. O que vocês vão fazer? Pesquisar a fábula A Cigarra e a Formiga. Vocês pesquisarão a história, a fábula da Cigarra e da Formiga. E vão realizar a leitura da fábula com atenção. Prestando atenção nos personagens. No cenário da história. Qual é o conflito da história. O que acontece. E como ele é resolvido. O conflito da história. Tia Dani, eu vou precisar copiar a fábula no caderno? Não. Você não vai. Você vai ler. E depois vai responder para casa as questões relacionadas à fábula que você pesquisou. Da Cigarra e da Formiga. Após a leitura da fábula, responda os itens abaixo. Qual o cenário da história da Cigarra e da Formiga? É uma sorveteria? É uma floresta? É um jardim? Que personagens fazem parte da história? Qual o conflito da história? O problema da história? E como é resolvido esse problema? O conflito. Ok? Vamos continuar aqui. A nossa aula de redação terminou agora. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula.